A LG acaba de anunciar o G7 One aqui na IFA, em Berlim. O maior destaque do celular é vir com o Android One, sistema que não tem qualquer interferência de outros fabricantes. Para saber tudo sobre a novidade, confira o vídeo agora. O Android One é considerado um Android puro e simples. Isso quer dizer que o novo celular da LG não vem com modificações no software, além de chegar com apenas apps essenciais instalados. O modelo vem com processador Snapdragon 835, o mesmo usado no top LG V30. A memória RAM é de 4 GB, além de ter 32 GB de armazenamento interno. Em nossos testes, o sistema rodou como esperado. Não houve qualquer problema com lentidão ou engasgos, mesmo ao abrir diversos aplicativos e fazer outras atividades no celular. A tela também foi outro ponto positivo. Com 6,1 polegadas, o display exibiu imagens bem brilhantes. A câmera traseira tem 16 megapixels e a frontal vem com 8 megapixels. O aparelho não é o melhor no quesito fotográfico, mas produziu imagens satisfatórias. Em relação ao design, o corpo do G7 One é construído em vidro. Mas, em vez do acabamento brilhante do V30, ele conta com um aspecto fosco. Vale lembrar que ainda não há informações sobre o preço ou data de lançamento no Brasil e no mundo. E aí, curtiu a novidade? Para saber tudo sobre os celulares, é só ficar de olho aqui, no Tech Tudo.